Bom, e nisto, certo dia, os dois amigos voltaram a encontrar-se na tão famosa e mundialmente conhecida, universalmente conhecida, Feira das Variedades e da Felicidade de São Leventim, que acontece todos os anos no dia 14 de Fevereiro, e quando se encontraram, diz a boca de cavalito. Nossa, amigo povo, há uma remessa de tempo que ainda te via tampouco, estás com um ar bonito, estás jovial, estás com um ar feliz, que é feito de ti, conta-me, diz-me coisas da vida. É, amigo boca de cavalito, é verdade, há uma remessa de tempo que a gente não se via tampouco. Nossa, também sabes que agora arranjei aqui uma entretenga, é desmarcada, é uma guitarrinha assim pequenina, assim muita pequenina. É feita de cordas de limo seco, limo seco, já viste bem, e conchas de vieiras, vê lá tu, aquelas conchas grandes. Nossa, olha, tenho feito aqui músicas, tu nem te passa para a cabeça tampouco, é mesmo desmarcado. E sabes de uma coisa? A vida é bonita em monte, não sei para que é tanto serrabulho, um gajo só vive um dia de cada vez mesmo, para que é tantas apicentações, para quê? Nossa, é verdade, amigo boca, estás a dizer coisas mesmo muito acertadas. Olha, gostei muito de ver assim, assim com um ar feliz, assim revigorado, não é cá, um gajo andado de cabeça baixa, nada disso, pá. Um gajo tem que olhar e levantar a cabeça e ir para a frente, para a frente é que é caminho. Então, mas diz-me lá, o que é que traz aqui a esta feira de variedades e de felicidade, mano? O que é que fez aqui fazer? E nisto, o povo responde. Nossa, até na vez, mano, até na vez aqui que eu venho aqui apresentar o meu disco, arranjei a guitarra, fiz composições em monte, bonitas em monte, e agora, olha, venho aqui expô-las e mostrar a toda a gente. Pode ser que alguém se inspire nestas músicas, porque elas são inspiradoras e são bonitas em monte, e acredito nelas. E então, sítio nenhum melhor para mostrar isto às pessoas, do que esta feira de São Leventim. E nisto diz a boca de Cavaldeiro. É verdade, amigo Paulo, eu não sei porquê, mas peço que as pessoas, neste dia de São Leventim, têm o coração aberto, pá, não sei, ficam mais abertas às coisas bonitas. Mas olha, estou a gostar de em monte da tua música, é mesmo desmarcada. Escuta lá uma coisa, é mesmo desmarcada, e diz o povo. Pois é, tu nunca ouviste aquele moço que estuda as coisas das filosofias de vida, o gado dizia uma coisa mesmo, que é mesmo verdadeinha, verdadeinha, verdadeinha. E era assim, para se fazer uma obra de arte belita em monte, é preciso ter dentro de si o caos e assim gerar uma estrela brilhante. E diz a boca de Cavaldeiro. Moço, mo, eu nunca tinha pensado nisso, mas parece que é verdade, mo. Vendo bem, parece que tens razão. E diz o povo, pois é, mo, eu ainda ia enzogar de pecado aquela polva e a melhor forma de me desenzogar foi pegar na minha violazinha e fazer as minhas composições. Peguei no enzogamento e transmutei-o em coisas bonitas. E olha, passou-me, já estou má bom que bom, má fino que o azete. E diz a boca de Cavaldeiro. É verdade, mo, até e nunca mais ouviste falar dela, não sabes nada? Como é que ela está? Está bem? E responde o povo. Olha, nem a dizer, tampouco. Eu deixei-a da mão, não me apiquentei mais com ela, nem a dizer, tampouco. Ela anda sempre lá afiliada com as coisas dela e eu estou melhor sem ela do que estava com a ausência dela. Mas há uns dias, quando eu fiz os anos, mandou-me uma mensagem, se tudo é bonita, dizia assim... Meu amor, tenho muitas saudades tuas. O amor que nasceu em mim, continua guardado e é muito apreciado. Não me vou desfazer da sua existência dentro de mim e do que faz ser quem eu sou, imperfeita, mas inteira. E diz a boca de Cavaldeiro. Mo, se está guardado, só pode estar no congelador. É verdade, amigo, boca de Cavaldeiro. Está amendo no congelador, irmão. É amor congelado. E diz a boca de Cavaldeiro. Pois é, amigo povo. E vejo que ainda falas disso com algum engulho. Não guardes isso, irmão. Joga isso tudo fora. E diz o povo. Eu não guardo nada, irmão. Eu não quero é que ela venha para o pé de mim assim, toda pompuda, toda lampeira, toda bandeada, a dizer que quer ser minha amiga, quando isso não é verdade. Isso é só para fazer jeito. Mas não tem jeito nem trambelho, tampouco. É que ela acredita que o amor dói e nem se apercebe, tampouco, que mora com medo. Ela acredita que a beleteza do lado de fora consegue exogar os outros polvos e apanhar o pisco que quiser só para ela. É assim como aquelas cantadeiras que deixam os moços alamareados quando põem as pelas à mostra? É a mesma coisa. E nisto responde a boca de cavalete. É, amigo povo, deixa esse azedume da mão, irmão. Isso não te faz bem nem para ti nem para ela. Deixa isso da mão. Cada pessoa, no seu nível de consciência, faz sempre o melhor que sabe e pode. E por isso, não existem vítimas nem culpados. Apenas uma lição que tem que ser aprendida e uma experiência que tem que ser vivida. Já disse e volto a repetir, cada qual colhe aquilo que semeia. Então, se tu semeares o bregão, não vais escolher a mesma caneta. Se semeares cangreres, não vais apanhar lingueirão. Então não sabes que a colheita anda sempre ali à babuja, mó. Ainda é por cima agora que o sol nasceu com toda esta luz que nos alumia. Neste mar imenso, à volta do nosso mundo, agora a luz cor de limo põe tudo no seu lugar. E nisto responde o povo. Pois é, mó. Tu tens razão, mó. Mas eu rio também muito, mó. Eu não consigo estar num sítio onde finges que não sinto a verdade. Nada há. Tem à vontade disso. E diz a boca de cavalete. Pois é, mó. Mas tu sabes que não podes mudar o mundo. Podes só mudar-te a ti. Se não estás bem, muda-te. É fácil. É simples. Subtrate-te a tudo aquilo que te der peso no peito. Olha, sabes o que é que aches? Neste momento da existência, a gente tem que ser é o farol que alumia no escuro da noite. Quando vem a noite, a nossa missão é alumiar tudo. Nem é ficar mais curto como o abril. Não pode ser. Temos que ser a luz que alumia tudo à nossa volta. E nisto diz o povo. Pois é, mó. É mesmo por isso que eu estou a fazer a música. É que a minha música é o meu farol. É a maneira que eu sei acender a luz. E com isso, alumiar o mundo. E fazes tu muito bem, meu caro amigo. Sabes porquê? Por que é que a tua música é boa em monte. É desmarcada. É verdade. Obrigado, meu caro amigo. Olha, está na hora de ir ali compor mais uma que esta conversa. Inspirou-me a compor mais. Força aí, amigo povo. Venham essas e muitas mais. Com alegria e amor, dê monte.